Salmo capítulo setenta e quatro Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. — Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias, e altenham os seus próprios símbolos. Parecem-se com os que se brandem, machado no espesso da floresta, e agora a todos esses lavores de entalhe quebram também com machados e martelos. Deitam fogo ao teu santuário, profanam-o, arrasando-o até ao chão. Amorado do teu nome, disseram no seu coração, Acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos. Já não há profeta. Nem entre nós quem saiba até quando. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Por que retrais a tua mão, sim, a tua destra, E a conservas no teu seio? Ora, Deus, meu rei, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçaste a cabeça do crocodilo e desce por alimento as alimares do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também é noite. A lua e o sol, tu os formaste. Fixaste os confins da terra. Verão e inverno tu os fizeste. Lembre-te disto. O inimigo tem outrajado ao Senhor, E um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues à rapina a vida de tua rola. Nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, Pois os lugares tenebrosos da terra Estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado ou oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, Do sempre crescente tumulto dos teus adversários.